Porque dançar a dois é muito bom! Aplausos Aplausos Bom dia, 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 bom A roça e os anos não, a história de uma passança, a história de uma passança, O reum neve, aria, a gente acuda do amor. A história de uma passança, a história de uma passança, Não há uma passança, não há uma passança, não há uma passança. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri